Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu estou aqui para trazer uma dica para você que é dono de um Xbox Mas para você que não está aí com acesso ao Xbox Ou para você que está aí na rua, aí está trabalhando, quer fazer um negócio rápido Que é como resgatar os seus códigos do Xbox Como resgatar o seu dinheiro aí, aquele código que você compra Diretamente do site do Xbox aqui pessoal E isso serve aí para Xbox One, para Xbox One X Para qualquer Xbox que você tiver aí, para sua conta geral no Xbox E você pode utilizar tanto no browser, como eu estou fazendo aqui para vocês, no seu computador Ou também no seu celular, é do mesmo jeito que funciona, beleza? Então é isso aí, primeira coisa é que você tem que acessar esse site aí que vocês estão vendo O site do Xbox, o link para ele vai ser o primeiro aí na descrição Então é só você clicar lá, que você já vai entrar aqui nesse site E daí você faz o login, tá? Vai ter que ir nesse canto direito, está vendo aqui que tem a minha carinha ali É a minha conta do Xbox, você vai ter que ir no botão Quando você não estiver logado, vai ter que ir no negócio para você logar Clica ali, logo com a tua conta, sem perigo nenhum É o site oficial do Xbox, da Microsoft Então não tem perigo aí de você perder suas informações, nada Então loga aí, bonitinho, beleza E daí quando você entrar, cara, é muito simples Você vai vir aqui em jogos, está vendo? Clica aqui em jogos, você vai abrir essa barrinha E tem aqui ó, resgatar código Clicou aqui, espera carregar um pouquinho Ele vai carregar E daí, vamos Pronto É só você resgatar o seu código Vai lá, coloca o código aí que você tiver, né? Para você que não sabe O código vai estar aí nesta parte desse cartãozinho que você tiver comprado aí Ou também você pode receber por e-mail Às vezes tem a galera que compra aí por e-mail e tal Então, pega esse código aí, tá vendo? O código tem que ter essa quantidade de números Que nem está escrito ali, ó 25 caracteres Então, ó São 25 caracteres separados em 5 espaçamentos, né? Em 5 sequências de número Então é isso aí Esse é o código É só digitar ele aqui Não precisa digitar o tracinho, né? Ele digita o tracinho sozinho, ó Você pode ver Eu estou digitando aqui só os números Ele já digita sozinho E pronto Digitou aqui Se der certo Ele vai aparecer aqui a opção para você clicar no Next E pronto Acabou O código vai estar inserido aí na sua conta Se der errado Vai aparecer isso aqui, ó Código não encontrado Tente reentrar o código Se isso não funcionar Contate a pessoa que vendeu para você o código Então é isso, cara É muito simples É muito fácil Coloque o código E pronto Você já vai poder gastar o seu dinheirinho aí Ou Às vezes tem código promocional também É aqui que você coloca aí para abrir um jogo Então tem vários tipos de código Que podem ser acessados Através aqui Deste lugar Beleza? Então é isso aí, pessoal É uma dica muito simples É uma dica muito tranquila Mas é uma coisa que muita gente tinha pedido para a gente aí nos comentários Então está aqui Prontinho para você fazer Beleza? No mais é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele Jóia Maroto Para ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo Não esqueça de Seguir as nossas redes sociais E também não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho Para você não perder Nenhum outro conteúdo Que a gente posta aqui no canal da Join Video Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... I'm going away! I'm going away!